A galera aí do pedal aí da bicicleta, ó Eu vou entrar ali à direita Então, o porquê que eu vou fechar o ciclista Ó É, ó aí, ó, tá vendo? Tem que ter respeito aí o ciclista, hein Um desceu e o outro passou direto Então tá aí, ó, tá vendo? Um outro exemplo também, viu? Assim, é... Tem gente que parece que tem raiva de ciclista aí, tá? Anda fechando, tal como o motoqueiro E aqui, pessoal, é a cidade do automóvel Aí, ó